Música O que é batalha boa vindo que eu? Então vamos geração da pra cima DJ Marcelio Caio e Taker já sabe Que que ele sobe Que que é Eita! Tô fora de caça, fico pra caça, sabe que eu vim para o salto Se eu tô em Itaquera, já era, cê sabe que eu ouvi um voalto Posso travar minhas palavras, são tipo assim E eu mesmo me preparo pro que vai sair de mim E é isso, é dessa forma um míssil Se o rap é compromisso, eu sei, sou sabota, já disse isso Só que eu vivo numa terra chamada Brasil O que eu faço tem efeito e nós tratamos um perfil Saiu pra caça, já entendi sua ideia Só que saiu pra caça, parceiro, e foi à toa Pois eu tô preparada, a juba tá armada Você já soube que quem faz caça é a Leona Então você falou do sabotage aqui no Fri É máxima referência e respeito é de Nadi Você pode ter certeza, guerra de referência Hoje eu tô preparada, eu trouxe minha competência Desculpe a competência, mas tiro sua consciência Eu tenho a minha essência propagada por semanas Eu sei, pode ser a leoa que até caça Só que eu sou a selva que perpassa a savana Você é a selva, a selva que é de pedra Eu acho que São Paulo engole aqui várias vidas E hoje com certeza eu vim provar Que nessa selva de pedra O destaque vai ser lá de Curitiba O destaque é de Curitiba Se nessas rimas, cê nunca me anima O que cê sabe São Paulo é 40 graus? Destaque de Curitiba, eu sei o nome é Pecaus É minha rima, não te anima, olha só a sua ideia Não quero animar a sua, eu quero animar a plateia Cê fala do Pecaus, é o máximo respeito Correu lá do meu lado e hoje eu trago no meu peito Feito o peito eu amasso, não importa o que eu faço Eu não alegro a plateia, que eu não sou palhaço Mas se eu fosse, arrancaria o choro Pois o Brasil até sabe o peso, a lágrima é poço Eu entendo o peso da lágrima, é clara e salveda Já disse irracionais que pesam uma tolenada E o problema, mano, que ninguém sabe o que eu faço E só Deus sabe como tá a mente desse palhaço Não continua, pode ter certeza, tô pronta pra guerra Não muda esse beat, não muda a atmosfera Pois hoje a poeta já veio no modo ride Ruim de certeza, cê morre pro meu ataque Tenho mais uma, tô calma e tô tranquila Eu acho que a vitória hoje doou minha vida Eu sei o que eu fiz, saí lá de Curitiba E hoje o hip hop vai encher minha barriga Hip hop vai encher minha barriga, meu armário, minha geladeira Cê fala de vitória e não sabe a trajeta inteira Pois sabe que aqui ainda é a rua do Brasil A vitória deu a vida pela barra do fuzil Retozimar você não pega Tem duas rimas fracas, nem segredo que segrega Falou que é coisa demais e até pode ser discreta E nadando no oceano, pode me chamar de atleta Você falou sobre o Brasil É muito complicado essa pátria que me pariu Por isso não trabalha muita teta Feliz pega a caneta, larga o fuzil e essas escompeta Pega a caneta, larga a escompeta Mas cê sabe o que, que papo que te assombra Não adianta, eles larga a caneta Se pega na caneta, é que eles assinam a tal compra Eu entendi sua referência, mas é complicado A caneta que eu falo é da sala de aula Eu acho que a educação, ela é transformadora Por isso quando eu vivo, eu sigo aqui tranquilo e calma Ô professora, eu não preciso de caneta Aprendi de uma vez antes que a favela se zangue O pisco que eu carrego é pra tacar fogo na seda Se eu quiser escrever, a ponta do dedo tem sangue A ponta do dedo tem sangue Mas eu já tô cansada de ver sangue escorrendo E você tá cansado porque na minha e na sua quebrada Tamo cansado de ver o menor morrendo Eu tô cansado de ver o menor morrer Do lugar que eu cresci, eu vi vários não nascer Só que essa diferença, eu vivo R.A.P Não importa o que tá vivo, se ninguém tiver que morrer Beijo Eu não pego manifestações coletivas Então eu tô pingota Caralho Vamos lá DJ Que tímido Vamos lá É Pra um só, uma só e o terceiro round Se pode definir tudo Vamos lá Barulho quem gostou das rimas de Unity Barulho quem gostou das rimas de Poeta Gabriela Barulho para terceiro round Com esse resultado Poeta Gabriela Grande campeã da batalha da leste Tu é a trincheira 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 Mano, que bagulho da hora Olha a casinha Quem for aparecer na foto da campeã aqui Que caiu, hein Que daqui a pouco ela vai tirar foto Nossa, mano Vamos fazer outro style Por favor DJ, só que o beat para elas, mano Que é beat do que? Pode escolher agora Que é ele